Descobri como deixar o ralinho da pia super limpinho, vou compartilhar a dica aqui com vocês. Se for desse modelo igual o meu, gente, é só você pegar o ralinho, deixar ele de ladinho e você vai desrosquear tirando o pino central. É muito simples, é só fazer isso, tá? O importante é você retirar tudo debaixo da sua pia, né? Porque depois o sifão solta e aí pode vazar água e sujar. Se preparem pra cenas fortes. Quando você tira esse pino central, olha como estava o ralo da minha pia, gente. Olha que sujeira, tá? Aí o que você vai fazer? É importante você segurar o sifão, tá vendo como que ele fica? Um vão aí embaixo. Alguém segura lá embaixo e você faz toda a limpeza, deixa bem limpinho. Eu aproveitei também pra limpar o copinho embaixo do sifão, tá? Faz a limpeza completa. E aí você deixa depois o encaixe certinho, que é super simples. É só você fazer o oposto, né? Agora você vai colocar de volta, vai colocar o pininho e vai rosquear. Rosqueia bem, aperta bem, que fica bem fechadinho. E você, sabia dessa dica? Conta aqui pra mim.